Tutorial AgriGIS, atualizando o seu sistema. Ao entrar na tela principal, escolha o ícone da engrenagem azul e cinza embaixo escrito Prefix. Clique nele. Na tela, escolha o ícone azul claro, atualiza e confirme para iniciar a atualização rápida. A duração da sua atualização vai depender da qualidade da internet e também da velocidade do seu smartphone. Isso pode demorar menos de um minuto ou até 15 minutos. Essa atualização deve ser feita diariamente para poder trabalhar com as informações mais recentes que possam ter sido lançadas no sistema. Ao terminar, uma tela irá informar do sucesso da sua atualização. Clique em OK para voltar para a navegação normal. Também existe a opção de atualização completa. Nesse caso, clique em Tudo. Será pedida a sua confirmação. Essa atualização tem como objetivo trazer as informações mais novas sobre a linha de produtos que a cooperativa está trabalhando. Caso haja, por exemplo, uma mudança em um produto que é retirado de linha ou um produto novo que entra, é necessário fazer essa atualização. Ela não tem que ser feita diariamente com uma atualização rápida. Essa atualização pode demorar até uma hora. Ao chegar próximo de dois terços de completado, o sistema passa a conseguir calcular quanto tempo ainda tem pela frente. Ele passa a informar isso para o usuário. Ao encerrar a atualização, você será informado se foi com sucesso ou não. Se não foi com sucesso, por favor, tente novamente. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo tutorial. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.